Ai, carnaval, lula, lula de lá, tchã, quebra quebra daqui, tchã, e Vepeta vai, subindo a ladeira, subindo a ladeira, já tem que ficar feliz, olha, tá rolando a proposta de eu passar o dia de salvador bem no carnaval, será que eu tenho coragem? Será que eu tenho? Sei não, viu? Sou bem covarde, acho que não vou não, vou assim, vou assim. Sou soteiro em salvador, agora essa música não se lembra o que, sou soteiro em salvador, não é nada, não é nada? Não. Ela falou que sim, não. Ela falou que sim, rapaz, ah, você tá pensando que eu não posto um vídeo, não sei o que lá, pegando, comendo, vai direto, restaurante, porque eu tenho dinheiro, coragem, eu tenho dinheiro, não tenho poder aquisitivo, falta mil, faz mil, não tem. Rapaz, se eu ficasse rica, ia ficar fora, rápido de novo, porque se eu tiver 10 reais eu gasto, se eu tiver mil eu gasto do mesmo jeito. Pense na pessoa que é muito mal aberta, o negócio tá bem duro, o negócio tá bem duro, gastei os últimos reaiszinhos ontem, o negócio só, deu ruim, deu ruim, mas, de repente, alguém pode fazer uma boa ação e falar, sei lá, vou comprar passadinhas e volta pra você, pra Salvador. Eu tenho coragem de aceitar, acredita? Eu tenho. Se comprar e falar assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho coragem, porque essa mulher corajosa sou eu.